Agora vale a pena ligar o gravador, porque agora eu sou bandidão. Fazer aqui o download, download fake, uma iluminação, droga alguém viu. Droga alguém viu, droga cansei, tem que ter entrado na tubulação cara, nossa tem que ter a cor da teclada aqui, eu tava na eletrica, eu tava na eletrica, eu tava na luz, eu tava na luz, eu tava na luz meu amigo, você tá me acusando, me acusando, eu tô na luz, tô na luz, você me viu desgraçado, vou de voto popular, ou seja, em mim, me lasquei. Ah não cara, até o marrom voltou em mim, tudo bem, tudo bem, não tem problema, não tem problema, sabe por que que não tem problema? por que eu sou melhor morto do que vivo? Olha só, que galera me segue, e sai todo mundo, sai todo mundo. Isso, causando um pouquinho de problemas, as pessoas estão ficando desesperadas. corram, 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 corram! Ninguém sabe quem é que é Eu sou o melhor morto Eu sou o melhor assassino Sendo morto Entendeu? Porque eu faço o caos O caos Onde? Onde você achou o cadáver? Era pra eu ter matado E entrado na tubulação Eu vacilei, cara Era pra eu ter feito isso Normalmente eu faço isso Eu mato E entro na tubulação Eu nunca fujo Saio do lugar, entendeu? Porque dá merda Aí, ó Deu merda Foi naquele lugar onde tem um monte de caixas Gasolina? Isso Ah, lá na gasolina Voltaram no azul Beleza Tá bom Tá bom Tá bom Bem vegetado Postou sobrando Bora É correndo que emagrece É correndo que emagrece Fujam O tempo vai acabar Fechar a cafeteria Ah, não Não, cara O que foi que tu fez? Ah, não, cara Não, velho Não Não, cara Olha a loucura Que o cara fez Não Que ódio Matou na minha frente Não vem com Rapaz, eu estou perdendo Eu estou perdendo o meu dom O meu dom O meu dom de causar o caos E o ódio Por que, senhor? Por que? Marrom Marrom É o roxo No, cadê o tom Não, cadê O que? É por isso que vai é No roxo Roxo AACHA HAHAHAHOO Não perdemos O que? Que tristeza Eu sou inocente Eu não sei por que O jogo olha pra mim e diz assim Eu Não vou lhe dar mais O bandido Porque tu não sabe mais matar Perdi o meu dom De matar Eu perdi o meu dom de matar Eu não sei mais matar ninguém Tô tão triste Acharam o rosa Rosa morreu Para de gritar Eu? Eu não tô gritando Quem é que tá gritando? Eu não tô gritando não Tô gritando aqui Meio que sozinho Alada coms Eu não desconfio de Ninguém Ninguém O povo tá saindo Acho que o povo tá caindo Tá dando erro nos aplicativos Skip Ninguém viu nada Ninguém acusa ninguém Ninguém viu nada Ninguém acusa ninguém Tem dois impostor Devagar 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 Solera Gatou Solera Ah 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 Tô nervoso Calma Tô nervoso Calma Tô nervoso Eu vou morrer Eu vou sentir a minha morte Laranja inocente Eu sou inocente Tá vendo? Eu sou inocente Não é eu Não é o marrom Não é o azul Escuro Não é o marrom Não é eu E não é o azul escuro Então esses três aqui são inocentes Só sobra amarelo Ciano Roxo E frito Roxo Marrom Ah O roxo O roxo é inocente Então Esses Três aqui Não é isso? São inocentes Nossa Tá um cheio de fumaça aqui Cara Roxo é inocente Isso Ah No caso O roxo é inocente E eu sou inocente O cara disse que eu sou inocente O azul não tem certeza Nossa Rota Todo mundo do marrom Meu Deus Era ele? Caramba Era bicho Nossa Bugou Bugou Não tem mais assassino Como é que Tem que ajeitar a iluminação Então Deixa eu ver aqui Mas não tem assassino Cara Deu zero impostores Isso é bug? Deixa eu ver o bug Vamos lá no shield E pronto Terminei todas as minhas tarefinhas Terminei tudinho Não tem mais nada Pronto Terminei tudo Que eu tinha que fazer Tudo Agora procurar os cadáveres É ele É o roxo É o roxo Olha aí Nossa Tô apertando é errado aqui Todo o tempo É Onde? O corpo tava perto do botão Ih rapaz Ia apertar o botão E marrel 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 Hummm Eu vi Mas não tinha ninguém lá Suspeito 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 Não deu tempo de eu voltar Oh, desgraçado que deu empate! Ninguém foi ajetado. Um impostor sobrando. É o seguinte... Não sei quem é... Bom, o Roche provou que é inocente. Acabou de provar aqui que é inocente. Vitória de nós. Porque o assassino dançou. Pois é. Pois é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Among Us. Vai lá no meu céu. Marlos. Ah, derrubei o Marlos. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Among Us. Eita! Palavrão! Não esqueçam de avaliar o vídeo, né? Deixar um gostei que ajuda muito na divulgação. Não se esqueçam de se inscrever. Que assim você não perde os conteúdos que eu posto. Vou indo nessa. Valeu! Fui! 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 Fui!